Anjo Azul Oh meu Deus, que seria não ter você na minha vida, mas que o céu e as estrelas, assim vejo você. Quem me faz sofrer é tu, quem me faz morrer é tu, quem me dá a vida é tu, minha estrada é sempre tu. Quem me faz feliz é tu, quem me dá amor é tu, quem me faz sonhar é tu, som da minha vida é tu. Tu, Anjo Azul, quem sou eu? Se me faltar na vida é tu, eis a minha fantasia, meu mundo é sempre tu. Quem me faz sofrer é tu, quem me faz morrer é tu, quem me dá a vida é tu. Minha estrada é sempre tu, quem me faz feliz é tu, quem me dá o amor é tu, quem me faz sonhar é tu, som da minha vida é tu. Sempre tu, sempre tu, som da minha vida é tu, quem me faz sofrer é tu, quem me faz morrer é tu. Quem me faz feliz é tu, quem me dá o amor é tu, quem me dá o amor é tu, quem me faz sonhar é tu, som da minha vida é tu. Sempre tu, quem me faz sofrer é tu, quem me faz sonhar é tu, som da minha vida é tu. E aí